Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANUELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. E vale molecatinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos indo para mais um vídeo galera. E no vídeo de hoje vocês irão conferir mais um episódio do Elba Responde. Sim pessoal, é exatamente onde eu trago para vocês o segundo episódio e selecionei mais algumas perguntas de vocês que vocês me enviaram lá pelo meu Facebook, Instagram e Youtube. Eu estava com a intenção de para os próximos vídeos utilizar também as perguntas de lá, porém ainda assim estão bem antigas. Vocês estão perguntando ainda sobre o Real Madrid, DLC 7.0 porque realmente era o que era discutido na época. Então eu vou fazer outra publicação lá no meu Instagram, sim, arroba manuelboficial está aparecendo aqui no canto da tela. Ou se preferir, está aqui na descrição, vai lá e me segue porque eu vou soltar uma pub lá e vou selecionar todas as perguntas de lá cara. Se você quiser aparecer no próximo Elba Responde, vai lá e me segue mano. Me segue lá que assim que eu postar você já deixa uma pergunta lá, já vai pensando na sua cabeça uma pergunta relacionada ao PES. Pode ser em relação, alguma coisa que pode estar retornando, alguma coisa também que você quer ver nova para saber ou não se tem possibilidades e chances para aparecer no próximo game. Pode ser também sobre o FIFA, vou fazer um especialmente para o FIFA também. Como são mais perguntas de PES, eu não gosto de misturar os dois jogos em um vídeo só. Então hoje será de PES, mas futuramente vai sair um exclusivamente para responder as perguntas que vocês me deixaram em relação ao FIFA. Então já deixa o seu like aqui abaixo, se vocês curtiram pra caramba o primeiro episódio que saiu semana passada, então eu vou tornar um quadro fixo aqui do canal. Vai sair todo sábado aqui para vocês um episódio novo, então aqui estamos no segundo, então vamos dar aquele suporte. Deixa o seu like, também se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Além do Elba Responde, eu também irei trazer vídeos semanais, todo dia, informando vocês sobre PES e FIFA, beleza? Então vamos sem perder tempo, bora para o vídeo. Eu falei para vocês, né pessoal, o dia sim, o dia não terá os inscritos do dia. Então se você for no exato momento e me seguir lá, você estará aparecendo no vídeo de amanhã. E além de ficar ligado quando eu fizer a próxima pub para vocês aparecerem no próximo Elba Responde, beleza? Vamos começar então pela primeira pergunta que saiu lá do Facebook. Eu primeiro seleciono as perguntas do Facebook, depois Instagram, depois YouTube. Então quem esquece, perguntar por lá, realmente tem preferência de aparecer aqui nos vídeos. A pergunta foi do Marcos Gomes. Ele diz o seguinte, por que não voltam com o criador de estádio igual no PES 2013? Isso já foi uma coisa muito pedida, algumas versões atrás do PES, no PES 2017, no PES 2018 a galera estava pedindo isso que nem louca, né cara? A galera queria ver criador de estádio presente no modo de edição, porém não aparece mais, né pessoal? E eu acredito que muitas dessas coisas, esse recurso que não aparece mais e também outras animações, outros recursos que tínhamos anteriormente no PES, realmente eu acho que são devidos a engine, né pessoal? Que estão sendo retirados. Vale a pena ressaltar que no PES 2013 era uma outra engine presente, era uma outra engine que eu não me recordo, o nome vai estar aqui na tela. A engine que era presente no PES 2013, né pessoal? E após eles alterarem para a Fox Engine, para o PES 2014 esse recurso de criador de estádio foi retirado, né pessoal? Então eu realmente acredito que foi devido a isso, era uma coisa que a galera utilizava bastante, né? Criar os estádios do PES, mano, escolher tudo exatamente da forma que você quer e infelizmente quando a Fox Engine foi introduzida no game ela foi retirada, né pessoal? Então é claro que, acredito eu que esse é o principal motivo. Então talvez tenhamos esse recurso de volta novamente quando essa engine for trocada. E eu acho que é uma coisa assim que vai chegar porque a galera pede demais, né cara? A galera pede muito, tanto que eles tentaram sim introduzir um estilo de criador de estádio, só que é bem mexuruquinha, né cara? Vocês só tem a opção de escolher as cores da arquibancada, as cores da rede, então isso realmente é algo muito limitado em comparação ao que tínhamos no PES 2013, né cara? Porque ela realmente era uma coisa de logo, vocês poderiam criar da arquibancada até a vista do lado de fora do estádio. Então realmente era um modo muito completo que eu utilizava bastante, eu fiquei bem triste quando foi retirado. Mas acredito eu que já na próxima geração, quem sabe a partir do PES 2022, eles já podem introduzir isso novamente. A próxima pergunta é de um parceiraço aqui do canal, né cara? Ele já está há muitos anos me dando uma força aqui no YouTube, a gente tem uma amizade de muitos anos, né mano? Do No Tag Games, ele tem dois canais também, vou estar deixando aqui na descrição o canal dele de PES, ele traz muitas séries muito interessantes. Que é o Marlon Teixeira Ferreira, ele perguntou pelo Facebook, por que as pessoas ainda preferem o FIFA do que o PES? Bom, realmente eu não tenho propriedade para falar isso, porque cada pessoa tem o seu gosto, cada pessoa prefere um ponto do jogo que não tem no outro presente. Mas eu acredito que o FIFA ainda vende bem mais do que o PES, porque realmente tem uns modos que prendem as pessoas por mais tempo. As pessoas ainda tem um grande preconceito com o MyClub, a Master League até que era um modo que há anos atrás tinha muitas coisas que foram retiradas. Então a galera tem muito preconceito e realmente acha que não vale a pena comprar o PES, realmente porque o jogo não tem vida útil, né cara? O jogo não tem vida útil e realmente a maioria das pessoas que jogam o FIFA é por causa do Ultimate Team, né pessoal? Por causa do Ultimate Team, é por causa da máfia que é o Ultimate Team, né velho? Venda de coins e tudo mais, compra de jogadores, icons, os packs. Então acredito que por isso as pessoas não optam por lagar a mão do FIFA e ir para o PES, né pessoal? Porque eles veem que realmente o MyClub, porque atualmente, em pleno século XXI, há anos atrás talvez já tenha sido diferente. Mas hoje em dia o que mais vendem esses jogos são os seus modos online, os modos que fazem sim o jogo ter durabilidade. E o PES infelizmente não tem isso, né pessoal? A Master League é engessada, vocês passam duas, três temporadas, vocês não aguentam mais jogar. O Rumo Estrelato nem se fala, né cara? Eu nem iniciei o Rumo Estrelato no PES 2020. O MyClub também, eu joguei muito pouco, então realmente eu acho que o jogo não tem vida útil, né pessoal? Eles estão melhorando a gameplay, eles estão melhorando os gráficos e realmente quem joga a FIFA e vai mudar para o PES, eles têm um certo preconceito, porque eles não conseguem se adaptar à gameplay do jogo, né pessoal? Porque é muito diferente de uma para a outra. Por isso que muitas pessoas acham a jogabilidade do FIFA melhor, porque mais pessoas consomem o FIFA e realmente quando mudam do FIFA para o PES, sem nunca ter jogado o PES, eles têm um baque muito grande, né cara? A jogabilidade é completamente diferente e acabam por não gostar. Eu curto demais a jogabilidade do PES, eu jogo há muitos anos o PES e o PES, eu estou bem adaptado às duas jogabilidades. Então, mano, eu curto os dois jogos e é muito difícil ter uma pessoa que curta os dois jogos igualmente como eu, né pessoal? Então, realmente eu acho que a maioria das pessoas tem um receio de mudar para o PES, de comprar o PES e não se adaptar à gameplay e largar de mão, que é o que acontece na maioria das vezes. Eu vi muitas pessoas que baixaram o PES Lite, que jogam o FIFA e realmente não se adaptaram ao PES e deixaram de mão. Então, acho que realmente é isso, né pessoal? Apesar da Konami estar fazendo um belo trabalho, infelizmente a cada ano que passa as vendas do jogo caem ainda mais. Então, eles terão que ver sim uma estratégia um pouco diferente para fazer o jogo voltar a vender como antes. A próxima pergunta, pessoal, partiu do Ítalo Dias X, do Ítalo Dias X, né pessoal? E ele diz o seguinte, e aí Manoelba, beleza? Você acha que o PES 2021 terá os times brasileiros quase todos licenciados ou a mesma coisa do PES 2020? Bom, pessoal, é claro que isso tem que se levar em consideração anos anteriores, né pessoal? Eles sempre estão, anualmente que passa, né pessoal, principalmente desde o PES 2017, que foi quando eles firmaram essa parceria com a CBF, a cada ano que passa eles estão conseguindo aumentar ainda mais o número de times e jogadores licenciados do Brasileirão. Se eu não me engano, quando surgiu no PES 2017 essa parceria de exclusividade entre a Konami e a CBF, o Brasileirão Série A tinha apenas 65% dos jogadores licenciados. Hoje são basicamente 90%, 95% muitos jogadores, a maior parte deles são de fato licenciados. Então acredito que para o PES 2021 esse número irá aumentar ainda mais, como sempre costuma acontecer, né pessoal? Eles sempre estão incluindo muitas faces, muitas faces, né pessoal? Eles também estão incluindo muitos jogadores. O que realmente deixa a desejar mais no Brasileirão, na minha opinião, são as transferências, que são muito pouco feitas. Mas isso realmente é muito pouco culpa da Konami, é mais culpa dos times brasileiros e da desorganização que tem o Campeonato Brasileiro atualmente. Mas eles sempre estão dando grande atenção, né cara? Temos quase todos os estádios, todos os times quase licenciados. Só acredito que para o PES 2021 esse progresso irá avançar ainda mais. Próxima pergunta, pessoal, é do JanVictor2205, né mano? Ele diz o seguinte, vai ter no PES 2021 a Libertadores? Bom pessoal, isso infelizmente eu não queria dar essa notícia para vocês, né? Mas isso já é previsível, se vocês já acreditam que isso já está prestes a acontecer há muito tempo, né velho? Não está prestes, mas isso já é basicamente certeza. Que vocês também já têm na sua mente, porém só esclarecendo a dúvida do JanVictor, que pode também ser a dúvida de outras pessoas que ainda sonham com a aparição da Libertadores, tanto da Libertadores como da UEFA Champions League, os dois torneios continentais seguem totalmente descartados para o PES 2021. Principalmente a Libertadores, eles firmaram uma parceria esse ano com a EA Sports, e eu acredito que esse vínculo não seja por menos de três anos, né pessoal? As empresas de games costumam sim assinar vínculos por média de três anos. Eles assinaram esse ano, então eu acredito que a Libertadores segue em 100% garantida no FIFA, para o FIFA 20, FIFA 21 e quem sabe também o FIFA 22, né pessoal? Então eu acredito que por esses próximos três anos, a Libertadores segue confirmada. Agora, se haverá renovação, a EA Sports irá analisar se as vendas foram bem feitas, se a galera está consumindo a Libertadores, se a Libertadores de fato está fazendo o jogo vender mais, e eles irão analisar isso tudo para falar ou não se haverá renovação. Porém, infelizmente, para o PES 2021, e tanto a Libertadores como a FA Champions League segue 100% descartada. A próxima pergunta, pessoal, surgiu do Jefferson Luiz, que diz o seguinte, Fala Manoel, então, eu queria saber sua opinião sobre o PES 2021. Com essa pandemia que paralisou todas as atividades, e isso chegou até nos produtores de games, você acha que o PES 2021 vai ser um PES 2020 atualizado? Bom, pessoal, essa pergunta saiu já três semanas atrás, provavelmente ali, nesse tempo que ele perguntou isso, estava já rolando essas especulações de Season Update, agora nós já sabemos que isso é basicamente certo acontecer no próximo game, né, pessoal? Então, só de fato, pelo fato de termos o Season Update, de fato será um PES 2020 atualizado, né, pessoal? Isso eu diria para vocês que é o que nós podemos esperar. Muitas poucas alterações, condizente ao FIFA, né? Nós vimos o trailer do FIFA e teve muitas poucas alterações em quesito gráfico, né, pessoal? Realmente, eu não sei falar para vocês o porquê, eu acredito sim que a Frostbite também está trabalhando no seu limite, e assim como a Fox Engine também, né, pessoal? Então, os dois games estão precisando urgentemente de uma troca, de uma renovação em seus motores gráficos. Então, infelizmente, sim, o PES 2021 será assim, né, pessoal? Vamos lidar com a realidade. O PES 2021 será um PES 2020 atualizado, não só pelo fato de ser um Season Update, mas também pelo simples fato de que não terá grandes alterações. Eles estão focados no PES 2022, então nós podemos esperar grandes modificações exclusivamente no PES 2022. O PES 2021 virá realmente para, vamos dizer que aumentar a vida útil do PES 2020, incluir algumas modificações que sejam, sim, duráveis a um ano, pelo menos na teoria, né, pessoal? Vamos ver se a galera irá curtir. Realmente, quando o jogo lança um jogo novo, a galera realmente, às vezes, não tem muito saco de jogar no ano inteiro. Então, eu não sei se com um update vai ser assim também, né, pessoal? Então, esperamos, sim, que eles façam boas modificações, porque se não fizerem isso, vai ser muito ruim, né, cara? Vai ser ruim para a Konami, vai ser ruim para os consumidores, porque o jogo não vai durar. Se ficar igual o PES 2020, que a galera já não aguenta jogar mais, eu enjoei, por exemplo, o PES 2020, tanto que eu joguei, então, se não fizer grandes modificações, eu não vou aguentar jogar mais um ano o mesmo jogo, né, pessoal? Então, temos sim que lidar com a realidade. O PES 2021 não conterá grandes modificações. Podemos esperar novidades em quesito licenças, podemos esperar algumas novidades para a Master League, mas em quesito jogabilidade e gráficos, eu acho que não terá nada, né, pessoal? Pelo fato da Vox Engine ser mantida, é o que eu disse que ela já está no seu limite. Então, não terá grandes modificações assim como eu costumava ter anualmente. E agora, pessoal, vamos responder uma pergunta da KK Vlogs, né, cara? Que diz o seguinte, ô, Manoel, mas sou tua fã. Você sabe se no PES 2021 vai ter VAR? Se inscrevam no meu canal. Quem não sabe, pessoal, essa daí é minha irmã, eu postei aqui já no YouTube, nos stories, também lá no Instagram, que lá vai ter vídeo comigo, né, pessoal? Nós vamos jogar PES lá no canal dela, ela nunca jogou PES, vai jogar PES pela primeira vez. Então, vão lá e se inscrevam, pessoal. Vai estar aqui no primeiro link na descrição do canal dela, ou vai estar passando aqui no canto também, vocês irem lá e se inscrever, porque a minha irmã tem que fazer conteúdo muito bacana também, pra quem curtir cabelo, unha, todo esse tipo de conteúdo. E em breve vai ter vídeo comigo lá. Claro que eu vou avisar aqui pra vocês no YouTube quando esse vídeo sair, mas pra vocês não perderem, e verem na íntegra, na hora que for liberado, vão lá e se inscrevam no canal dela. E quanto à pergunta, ela disse no PES 2021 vai ter VAR, né, pessoal? Quem não sabe, é o recurso que está disponível desde 2018, né, pessoal? O VAR está, sim, o hábito de vídeo, está há muitos anos já presente no futebol real, e realmente todos esses anos e essas especulações que chegaram no PES 2020, PES 2021, até no FIFA, né, pessoal? E quando eu ser perguntado quanto a isso, foi, sim, o último pronunciamento oficial que tivemos em relação ao VAR, foi quando a Debrunson foi entrevistada pelo canal Última Ficha. E ele foi perguntado quanto ao assunto, e ele respondeu, pessoal, que é muito legal, sim, é algo bacana ser introduzido no gameplay, porém deveria ver, sim, a forma que a Konami irá fazer isso. Se eles fizerem um trabalho bem feito, sim, e fizerem uma animação bacana, vai ser legal, sim, eles introduzirem. Porém, se for algo realmente engessado, sempre a mesma animação, vai ficar um pouco enjoativo. O que eu recomendo eles fazerem? Eles fazerem, sim, uma animação apenas, uma vez por partida, no máximo, né, cara? Ou eu diria pra vocês que, pelo menos uma vez a cada duas partidas, aconteça o árbitro indo lá ver o árbitro de vídeo. É claro que, por ser videogame, na teoria, era pra não ter tantos erros assim, né, pessoal? Só que, como a mecânica do jogo é meio estragada, tem muitas fotos que não são fotos e tudo mais, então, por ser uma máquina, não devia ocorrer esse tipo de coisa, né, pessoal? Então, é claro que eles já fazem o possível pra não ocorrer erros, mas eu acho que essa animação realmente só seria para o sentido cinemático, para dar o maior realismo. O árbitro, de vez em quando, ir lá, tá em dúvida, finge que tá em dúvida, vai lá e conferir o VAR e dar, sim, a sua opinião, né, mano? Vai ser muito legal causar essa expectativa quanto a pênalti. E se você quiser passar, você aperte start, passa a animação e já corta direto pra a cobrança de falta ou, caso não seja, então, bola ao chão. Então, seria bem legal que eles introduzissem essa animação para dar uma cinemática maior ao jogo. Então, talvez sim, possa pintar. Acho que não no PES 2021, quem sabe no PES 2022, possa se pintar uma cena do VAR, né, velho? Seria muito show de bola. Eles pensam em incluir o VAR, deixando claro, eles acham legal colocar o VAR, porém, sim, deve ser estudado de uma maior maneira. Lembrando que esse pronunciamento faz tempo, então eles já podem estar estudando quem sabe incluir no PES 2021. Será? Seria o ideal, na minha opinião, porque já está há três anos no futebol real e até agora eles não incluíram, né, pessoal? Então, por favor, incluam o VAR, Konami, no PES. E, por último, vamos falar sobre e, por último, o pessoal de uma pergunta surgiu do PRMZT, que diz o seguinte, Manoel, o que esperar do PES 2021, na sua opinião, sobre licenças, clubes e ligas, jogabilidade, etc? Eu vou falar basicamente porque eu já falei uma pergunta anterior, então eu já falei que não terá grandes modificações em quesito de jogabilidade, nem em gráfico. É claro que terá mudanças, como sempre costuma acontecer de uma versão a outra, mas não espera coisas de outro mundo, como foi nos últimos anos. Na minha opinião, do PES 2018, o 2019 teve grandes modificações, 19 para o 20 teve grandes, e eu acho que para o 21 vai ter, mas não vai ter tanta. E eu acho que podemos ter licenças, porém, é claro, de ligas um pouco menos populares. Eu trouxe o vídeo completado, falando isso para vocês, dá uma olhada no card aqui acima, e lá eu expliquei tudo, pessoal, mas é claro, como eu falei para vocês, Libertadores, Champions League, Primeira League, Bundesliga, ligas que são os principais torneios do mundo, esquece, esquece, não aparecerá no PES 2021 nenhum deles, infelizmente, mas podemos se inspirar, uma liga peruana, uma liga japonesa, uma liga sueca, uma liga mexicana, talvez incluíram muitas novas ligas, no PES 2020 nem tantas, então eu diria que para o PES 2021 eles viram sim dar um foco maior para esse ponto. E aí, pessoal, vocês curtiram o vídeo de hoje? Curtiram o Well by Responde 2? Lembrando, vai lá no meu Instagram e me segue, porque lá eu irei fazer a próxima seleção de perguntas, eu irei fazer uma publicação essa semana ainda, pedindo perguntas para vocês, então eu já peço uma pergunta bem bacana, e comenta lá, que você pode estar aparecendo no próximo vídeo, com a sua pergunta sendo respondida por mim. Pode ser uma dúvida qualquer que você tem em relação ao PES 2021 e FIFA 21, que eu irei se inscrever e ser ela a vocês. Bom, pessoal, deixa o seu like também, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, eu irei trazer informações completas durante essa semana sobre tudo que for saindo do FIC BATS, se inscreve aqui e assista para não deixar o Instagram e eu estou por aqui, pessoal, até a próxima. E aí, falou! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.